BR-222 estamos na rotatória que liga ao porto do P100 e aqui se inicia a duplicação da BR-222 até Fortaleza. Então, temos vários pedidos para quando nós estivéssemos chegando em Fortaleza, ligar a câmera, gravar a chegada na cidade de Fortaleza. E aqui não é diferente, aqui principalmente para a gente atualizar as obras da duplicação da BR-222. Nessa manhã de segunda-feira estamos passando por aqui com a viagem rápida a Camusim, foi um bate e volta e vamos mostrando aí, deixando aí a atualização de como realmente está a BR-222. Alô, você que assiste o nosso canal, gente decente, viajando, vem comigo e vamos ver como é que está essa região do nosso estado do Ceará. Já estamos no município de Calcaia e daqui a pouquinho a gente chega naquela região de Maracanau e deixando no registro realmente atualizando as obras da BR-222. No momento temos uma neblina, a gente vê uma serra lá no fundo, na direita, como também na esquerda. É que o município de Calcaia é parecido com Itapipoca. São três climas, mar, serra e sertão. Aqui em Calcaia não é diferente. Então, vamos vendo essa belezura de rodovia que está ficando por aqui. São aproximadamente aí quase 40 quilômetros, né? Da rotatória aonde iniciamos o vídeo até Fortaleza. Passamos por uma carreta agora com container e essa carreta, ela vem ali do P100. Essa rodovia, gente, de onde a gente começou o vídeo ali para o P100, ela é duplicada e são muitas indústrias que existem por ali, como a siderúrgica, né? São muitas indústrias aí, muitos terminais de cargas, logística e assim que envolve ali o porto. É o complexo, na verdade, que envolve o porto do P100. E nós iremos lá em breve, breve, muito logo aí, nos próximos vídeos, com certeza. Nós iremos gravar isso aí e vamos deixar detalhado aquela região do porto do P100. Já temos aqui no canal, mas nessa viagem que iremos lá, nós iremos detalhar tudo naquela região do porto do P100. Gente, segunda-feira, cedo, e eu desejo uma semana abençoada para todos nós que tenhamos aí muita paz, muita saúde e bons negócios a todos. E é o que eu desejo de coração para todos nós e aqui estamos seguindo nessa segunda hora maravilhosa. A movimentação é grande, olha só, muitas carretas aqui parada e tem uma movimentação gigante nessa região de perto aqui do porto do P100 como um todo. Então, são muitas indústrias, existe aí o cimento Votorantim, fábrica no complexo do P100, fábrica do cimento Apodi, a siderúrgica e muitas outras indústrias. São muitas empresas que fazem a logística de carga do porto, dos contêineres, também aquelas pás de energia eólica. Então, são muitas empresas grandes, tem que ter muito espaço para fazer a logística de tudo isso, porque são mercadorias grandes demais, digamos assim. Então, tem que ter um espaço danado. E o Ceará tem obtido muitos resultados nesse porto do P100 e é uma arrecadação grande. Para você ter ideia, a hora portuária aqui é melhor do que a do Suape, lá em Recife. A maioria das frutas de petrolina do Rio São Francisco, elas vêm para o porto do P100 por conta da hora portuária, que ajuda muito aí no translado, na logística de todas essas cargas com frutas que são exportadas aí. A gente encontra muitas carretas na BR-116, essas carretas, elas são oriundas do Rio São Francisco, ali, de petrolina, naquela região, e vêm com frutas, maga, banana, fruta, uva, muita uva, né? E, assim, vêm para o porto do P100 e a arrecadação aqui é altíssima. E, em breve, aí, nos próximos vídeos, nós estaremos pelo porto do P100 para mostrar detalhadamente aí para todos vocês como é que funciona um pouco de tudo ali. E, pelo menos, nós não vamos entrar no terminal de carga, mas iremos mostrar com certeza de onde a gente puder mostrar detalhado. Então, vamos seguindo. Aqui é um piso rígido de concreto. Essa parte aqui já está concluída. Estão concluindo o outro lado aí. E, olha só, tem alguns desvios. Estão trabalhando. Isso é bom demais. A obra não está parada. E a gente vê sinais aí que acho que vai terminar logo. Não vai demorar. Não vai demorar, que eu me refiro, é igual o anel viário de Fortaleza. Já se passaram aí 20 anos do início da obra. E não terminaram ainda. Falta muita coisa ainda para terminar. Está sendo diferente aqui nessa duplicação. Acredito que, no máximo, aí no próximo ano, já terão terminado tudo isso aqui. Pelo menos a gente não vê um canteiro de obra parado, né? As máquinas paradas. A gente vê que estão funcionando e estão funcionando realmente a todo vapor. Então, dá uma impressão muito boa no segmento aí dessa obra da duplicação da BR-222. Na região metropolitana de Fortaleza. Gente, o Nordeste está bonito de se ver. O Nordeste está a coisa mais linda. Não é que o Nordeste seja feio com a seca. Mas, quando chove, fica muito mais bonito. É um verde lindo, né? E a gente vê os animais com uma fartura gigante, enorme. E isso é bacana demais. Nos surpreende, né? Quando a gente vê cada palmo de chão do Nordeste quando ele está molhado. É uma terra muito fértil. Parece que é adubada. Mas, é a natureza, né? É adubado pela natureza. E, de repente, ali, com 15 dias de chuva, a gente já vê um verde. O capim já aí com meio metro de altura, né? E a fome dos animais foram cessadas com todas essas chuvas que caíram nesse período aí de 20 dias pra cá. Então, choveu bem. Choveu acima da média, o esperado, do mês de fevereiro. E isso nos dá, assim, uma alegria muito grande. E um conforto maior pra os animais, pra o criador como um todo, até o final do ano. Já está garantido aí pasto e água também. Isso é bacana demais. E nós só temos que agradecer demais por tudo isso. São muitas carretas, muitos carros grandes, né? Que passam por aqui nessa BR. E quando a gente viaja na 222, muitas pessoas preferem ir pela CE 085 pra região norte. Por conta das carretas ali que tem pontos na BR que fica difícil a ultrapassar. E aí você fica fazendo fila também junto com as carretas. Tem lugares ali, principalmente perto de Forquilha, Itapajé e Forquilha. São lugares que é impossível fazer uma ultrapassagem. Então, muitos preferem viajar pela CE 085, a qual nós fomos nessa viagem. Por exemplo, está aqui no canal, no vídeo anterior. Aqui são muitos carros grandes, gente. E aí, realmente, dependendo da ocasião, é melhor ir pela CE 085, a qual está sendo duplicada também, naquele trecho do Trairi, né? E ela já é duplicada até o Trairi, de Fortaleza ao Trairi. E ela vai ser duplicada também do Trairi até aquela região ali de Acaraú. Acaraú já tem um trecho duplicado, mas, na verdade, o intuito é duplicar até Jijoca, que é o caminho que leva as pessoas até Jericoacoara. E Jericoacoara está sendo, na verdade, privatizada. Já houve o leilão, a empresa concorrente já se apresentou e o complexo de Jericoacoara será privatizado. Então, com certeza, iremos ter muitas benfeitorias para que aquela região aí fique bem melhor o acesso. Aqui a chuva deu uma trégua, tem algumas nuvens espaças ali, mas nada de nuvem carregada. E aqui a gente já vai pelo outro lado aqui, mas, assim, na direita ali está o piso rígido de concreto. E ele tem um descanso, né? Existe aí um tempo para descanso, para poder liberar a via aí para os carros passarem. Então, vamos seguindo aqui nesse trecho. E o que a gente encontra são carretas assim, ó, com contêineres, né? E na maioria deles aí vêm de petrolina lá no nosso Pernambuco. É, vem com fruta, com certeza. São muitos carros, grandes, gente, olha só. O telefone tocou, mas não iremos atendê-lo no momento, porque estamos gravando. E estamos dirigindo, não tem como atender, temos que ultrapassar, temos que ver o trânsito bem direitinho. Então, vamos seguir da maneira correta? É, isso aí. O canal Gente Decente Viajando tem trazido, né, nas suas postagens, as últimas, muitos conteúdos de rodovia, é que temos viajado bastante no estado do Ceará, nesses últimos 30 dias, 30 dias, é isso aí. Então, gente, eu peço desculpa aí por alguma palavra sair meio enrolada aí, é que eu estou me adaptando aqui, né? E essa adaptação, ela demora um pouquinho. Então, seguindo nessas rodovias do estado do Ceará, há praticamente aí 30 dias, e a gente vem deixando mais conteúdo de rodovias, mas iremos trazer conteúdo de muitos lugares bonitos do nosso estado, os próximos que vêm por aí, com certeza, serão de lugares paradisíacos, de lugares bonitos, né? Então, só um spoiler que eu vou dar, são lugares bonitos, aqui perto de Fortaleza, que iremos trazer aí nos próximos vídeos. É isso aí. Então, os vídeos de rodovia vão parar um pouco, vamos ter sim, mas assim, vamos ter uns vídeos mais de lugares, digamos assim, lugares turísticos, e com certeza, esses vídeos irão ser os próximos que vierem aí no nosso canal. Mais uma ultrapassagem, aqui na direita, o piso rígido ali descansando, para que possa ser liberado. Eu não sei exatamente quantos dias são, para a liberação, mas existe aí uma contagem de dias, né? A partir da aplicação. A gente vê que tem mais ou menos ali uns 20 e poucos centímetros, quase 30, acho que está a 30 centímetros, né? Essa camada que é colocada aí de concreto em cima da compactação, em cima de um plástico. É, gente, é colocado em cima de um plástico. Tem um plástico aí abaixo desse piso rígido. Plástico escuro, plástico grosso. E eu acho que é para não ter, ou melhor, eu acho que é para ter a evaporação normal. Não ter aquela evaporação sugada pelo solo. E é colocado realmente esse plástico aí. E vamos deixando aí, atualizando, né? Cada vez que a gente passa, é uma atualização, porque está em andamento essa obra. E a gente vai realmente atualizando para todos nós esse trecho da obra de duplicação da BR-222 chegando à Fortaleza. E nós estamos indo aqui sem fazer nenhum corte. o tempo desse vídeo da rotatória do P100 até Fortaleza é o tempo normal da viagem. Então, não iremos fazer corte algum para que você se atualize e veja realmente como é que está tudo isso por aqui. na direita mais piso rígido ali descansando. E por isso que eu falei que essa obra acho que não vai demorar tanto, né? Igual aquela do Anel Viário. É porque realmente estão trabalhando. Aquela do Anel Viário teve muitos problemas com lugares que tinham que ser indenizados. E muitos desses lugares foram parar na justiça e a gente sabe que demanda muito tempo. Mas assim, mas para durar aí quase 20 anos aí é demais também. Aqui um trecho que está sendo concluído também e a gente vai vendo tudo isso aqui de perto. deixando um forte abraço a todos. Já estamos chegando bem no Anel Viário de Fortaleza. Aqui na direita vai para BR-020 Canindé e segue aí. E aqui estamos passando por baixo desse viaduto aí que liga BR-020 a Mister House em Fortaleza. É isso aí, gente. Estamos chegando e mais um vídeo aí chegando a Fortaleza pela BR-222 e deixando um forte abraço a todos. Se você gostou do conteúdo deixa um likezinho que isso é muito importante. Se tem simpatia pelo nosso canal se inscreve aí ativa o sininho para ser notificado quando a gente fizer uma postagem e aí você já será notificado ali e o sininho lhe deixa atento quando a gente faz uma postagem aqui. Então estamos já no Anel Viário daqui a pouquinho a gente chega naquele viaduto que é o da que vai para o Baranguape e a gente vai seguir aí passar pela Seasa e iremos entrar na cidade de Fortaleza pela BR-117 nós iremos até a BR-116 e aí iremos chegar por aquela região que aí a gente livra a passagem pela Mr. House Miserra de Menezes né aquela região forte abraço fiquem com Deus todo é bom ó